Nesse vídeo vamos falar o que a inteligência artificial pode trazer de inovador para o mercado de criptomoedas. Primeiramente eu queria pedir para vocês o seguinte, prestem muita atenção em tudo que eu vou passar nesse vídeo, porque se você é investidor da Singularity DAO, você vai entender como esse mecanismo funciona e como ele pode agregar para o mercado de criptomoedas e fazer com que muitas pessoas obtenham lucro através dessa tecnologia da inteligência artificial, tá? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu também vou passar uma notícia que saiu há 50 minutos atrás para você poder obter rendimento se você tem Singularity DAO em carteira, tá? O que é o interessante da Singularity DAO? Ela tem uma tecnologia nova de inteligência artificial a qual você consegue fazer transações ali utilizando essa ferramenta, esse mecanismo, tá? Primeiramente a gente está no preço da Singularity DAO que hoje está subindo quase 8% devido a essa notícia que saiu recente que eu já vou passar para vocês mas o que eu queria que você entendesse mais da Singularity DAO já que você é investidor Primeiramente você precisa entender o que são, o que é a equipe da Singularity DAO, tá? A gente tem esse Marcelo Merio, né? Que é o CEO da Singularity DAO e diretor de comunicação da Singularity Net Esse cara aqui ele é muito conhecido já, já trabalhou em várias empresas aqui, ó Ele foi colaborador da TechCrunch, né? E outras empresas aqui, seguindo uma carreira de marketing e relações públicas em vários startups de tecnologia Então esse aqui é o CEO do projeto da Singularity DAO Esse aqui é o doutor Ben Godzan, né? Que é um cara muito conhecido, né? Muito conhecido, ele é até nomeado aí o pai da inteligência artificial aí Ele é bem conhecido, ele é o fundador da Singularity Net, né? Que também faz parte de todo o ecossistema da Singularity DAO E ele é bem conhecido também e faz parte do time aqui E é o instrutor principal da Singularity DAO, um grande pesquisador aí E bem conhecido Esse aqui também é o CFU, né? Que também faz parte do time da Singularity DAO, tá pessoal? Isso aqui é importante vocês saberem porque às vezes você investe no projeto Você não sabe o que ele tá trazendo, quem é o time, quem é a equipe Então de antemão eu já te adianto que a equipe é uma equipe que é bem estruturada Tem pessoas de nome ali no meio, né? E tem também aí o Godzan, né? Que é um cara muito conhecido aí da inteligência artificial E o que eles querem fazer? O que a Singularity DAO quer trazer de diferente pro mercado? Primeiro, aqui tem alguns serviços que a Singularity DAO Ela fornece para os seus clientes aqui, através do seu aplicativo, né? Pretende ser um balcão único para tudo em DeFi, tá? Então aqui a gente tem, você consegue fazer estacas, né? Colocar ali suas criptomoedas em stakes e obter rendimento Fazer par de liquidez, fornecer liquidez aí E também receber rendimentos através disso Porque dentro do aplicativo deles aqui, ó Tem várias funcionalidades, né? Você poder fazer swap, comprar e vender Então quando você fornece liquidez para esse swap aqui Você recebe as taxas de juros que são pagas Você recebe uma porcentagem como rendimento, né? Que você consegue prover liquidez de um par Por exemplo, aqui você consegue colocar esse DAO e Ethereum Deve ter vídeo no canal falando sobre isso, né? Você emprestar um par de criptomoedas ali Para a plataforma 50% a 50% de cada um no valor pareado do dólar Se você tem 100 dólar em Ethereum, 100 dólar em SDAO Você consegue adicionar liquidez E aí você recebe rendimentos através dessa disponibilidade Das suas criptomoedas para a plataforma, tá? Outro detalhe, você consegue também fazer em stake, né? Aqui dentro da plataforma da SDAO Também consegue fazer stake Você consegue também fazer uma ponte, né? Pegar ali Se você tem uma criptomoeda, por exemplo, aqui A SDAO na rede Ethereum Você consegue migrar ela para a rede BSC Tudo dentro do aplicativo aqui da SDAO Que ainda está em fase beta E o que é interessante, né? Ela também é uma plataforma de lançamento Isso quer dizer que se você tem os tokens da SDAO Todo projeto que for lançado na plataforma Como eu já peguei até um lançamento lá Que foi a NUNET Eu comprei no pré-lançamento através da SDAO Então você consegue participar de pré-lançamentos exclusivos Só por ser detentor da moeda SDAO E estar na sua carteira E consequentemente, ela fazendo a leitura da sua carteira Você fica elegível para participar dos lançamentos lá Também é uma ponte entre tokens Você consegue trocar de rede para rede Sair da rede Ethereum para a rede BSC ali No próprio aplicativo E ele também é um token de governança, né? O que isso significa dizer? Todas as propostas que são feitas para o projeto São votadas pelas pessoas que são detentores do token Então você consegue votar na proposta Se você aprova, se você não aprova Antes de eu continuar aqui, pessoal Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Dá essa força para a gente Poxa, não custa nada aí você clicar no botãozinho aí Se inscrever para nos ajudar Eu tenho certeza que os conteúdos que eu vou fazer aqui Vai te ajudar muito Ativa o sininho Vão para cima com toda a força E dá o like nesse vídeo aí Para a gente estar sempre postando esse tipo de conteúdo para você E o que acontece? Um dos diferenciais da Singularity DAO É a questão da Dynasets O que isso significa dizer? Quando a gente toma uma decisão do mercado De comprar ou vender Fazendo a nossa própria análise É uma coisa Agora imagine só um produto De inteligência artificial Onde ele analisa vários pontos importantes Antes de tomar uma decisão no mercado E ele mesmo pode tomar a decisão por você Quando você disponibiliza a sua moeda Pode ser o Ethereum ou o próprio Bitcoin Para a plataforma na Dynasets aqui Por exemplo, que ainda está em fase beta Ainda está em desenvolvimento Ela vai fazer tomadas de decisões para você Para que você consiga se sobressair Tanto das quedas como na alta do mercado Você consiga se posicionar da melhor forma possível Então imagine você ver A questão do sentimento do mercado Essa tecnologia no caso A questão da análise própria do gráfico Notícias Tudo sendo analisado ao mesmo tempo Para uma tomada de decisão mais precisa Então essa é a principal proposta Da Singularity DAO Que as decisões sejam tomadas Através da inteligência artificial Utilizando essa arma ao nosso favor Nas tomadas de decisões Isso já se mostrou que pode ser Pode ser que dê muito certo Porque a gente já tem um histórico aqui Que a Dynabetsy já superou o mercado Em quase 20% Nas questões de operações Como vocês podem ver nesse gráfico Aqui é o WBTC Que é o sintético do Bitcoin E aqui está o Dynabetsy Que é também o sintético do Bitcoin Então assim É muito interessante isso Porque mostra que tem funcionado aí Ainda precisa aprovar mais É sempre o tempo que vai mostrar Se isso realmente vai funcionar de fato Eles também tem uma proposta De trazer isso para a multicadeia Então utilizar esse mecanismo Em várias blockchains diferentes Não só na rede etérico Que é onde está sendo utilizada Nesse momento Isso é muito interessante E é uma das coisas que está No roadmap deles aqui De 2022 A gente já vê aqui Que tem para sair Uma plataforma NFT aí Na Singularity DAO A gente já tem uma gama De serviços aí A gente já consegue fazer Pontes entre blockchain A gente já consegue Corumpar e vender Uma plataforma de lançamento De criptomoedas Então é muito interessante Tudo isso Que a Singularity DAO Tem trazido Que é muita coisa na verdade Tem trazido bastante Funcionalidades aí Para as pessoas que não só São detentores do token Mas quem quer utilizar A plataforma também Um aplicativo Mobile Aqui você quer trazer Olha só que interessante Outras no EVM blockchain Então aqui a gente tem A EVM O que seria? Ethereum Virtual Machine Então outras Quer dizer que vão trazer Em outras blockchain Igual eu falei para você Integração com a Cardano Progressiva DAO Decentralização Então vai ter mais pessoas Ali podendo votar Nas propostas Da Singularity DAO Então é bem interessante Tudo que a Singularity DAO Está trazendo E o que acontece? A Singularity DAO Foi vendida A 20 centavos de dólar Lembrando que pessoal Fica aí Que eu vou trazer para vocês A questão da pool de liquidez Para você receber rendimentos Acabou de sair a notícia Então eu já postei esse vídeo Agora pela manhã Normalmente eu gravo à tarde Mas é para você já ficar ciente Do que está acontecendo No projeto O que acontece? A Singularity DAO Ela foi vendida A 20 centavos de dólar Aqui na sua pré-beira E hoje atualmente Ela está aqui 40, 50 centavos de dólar Então está um pouquinho Acima do preço De pré-venda De quando ela foi vendida Então assim Tem grande potencial aí Para ela subir E voltar aos patamares Que estava Até porque Se a gente pegar aqui Fazer uma Eu não puxei o gráfico dela Pessoal Mas a gente pode fazer junto aqui Só para a gente ter uma noção Do que pode acontecer Com a SDAO A gente tem um pico aqui De alta Até mais ou menos Aqui os Os 6 dólares 5 dólares de 87 E atualmente Ela está 50 centavos de dólar 10 vezes a menos Do valor Que ela já bateu Então tem um grande potencial De multiplicação A SDAO Caiu bastante E é aquele negócio Eu sempre falo aqui Eu vou repetir O mercado de inteligência artificial O mercado de inteligência artificial Que é um segmento Dentro de todo o segmento Que tem no mercado De cripto De fai Né Games Mesmo que a Singularity DAO Tenham muitos serviços Decentralizados O principal diferencial dela É a questão Da inteligência artificial E como a gente pode utilizar Isso no futuro E é um mercado Que ainda não explodiu Não estourou ainda Você pode ver Que é um mercado Que ainda está em anonimato A gente não conhece Nunca viu um projeto De inteligência artificial explodir Então tanto pode ser SDAO Como pode ser outro Tem muitos projetos De inteligência artificial Uns voltaram para algumas coisas Outros voltaram para outras Mas a proposta Da Singularity DAO É bem bacana Porque é uma proposta Praticamente única Assim né Tem outros robôs Tem outros Tem no mercado Só que da forma Como a Singularity DAO Está construindo É diferente Porque tem uma estrutura Muito boa né Tem grandes parceiros E investidores também Aqui se a gente pegar Para ver Isso foi quando lançou Com certeza Deve ter muito mais parceiros Mas tinha alguns parceiros Aqui quando lançou Então tem tudo aí Para dar muito certo O projeto Singularity DAO E o que eu queria trazer Para vocês Antes de eu pedir Pessoal Se inscreve no canal Por favor Dá o like nesse vídeo Vamos manter esse conteúdo Aqui pelo amor de Deus Vamos manter Mas ajuda aí Porque senão meu amigo Aí fica difícil Mas enfim Abriu uma pool de liquidez Acabou de abrir aqui Acabou de abrir aqui Na Pancake Swap Então você consegue emprestar Aqui ó Colocar Steak de cake E você recebe aqui SDAO como rendimento Você vai comprar cake Vai colocar cake Em steak aqui E você vai receber SDAO como rendimento Olha que coisa interessante Está pagando 200% Nesse momento Quando abriu aqui Eu estava vendo aqui No Twitter Quando abriu né Estava pagando aqui 2000% Entendeu Então está muito interessante Aqui no caso Pool Você vai fazer steak Mas você também consegue Fazer aqui Fornecer liquidez Aqui ó Em SDAO E BLB E BUSSD Emprestar duas moedas Você está recebendo Uma PR de 523% Então está bem interessante Isso aqui É bom você ficar de olho Ou tanto steak Quanto aí A questão da fazer farm Emprestar Fazer LP de tokens Aí De SDAO Com BUSSD Basicamente isso Que eu queria trazer Nesse vídeo Espero que você tenha Gostado Tenha ficado comigo Até o final Lembrando que A SDAO É um projeto Que tem grande Simetria E grande potencial De multiplicação Então façam As próprias análises Não é uma recomendação De investimento Mas eu acho que Esse vídeo te ajudou muito Então já se inscreve Dá o like aí E tamo junto E vamos pra cima